Música Isso é o que a gente chama de segurança alimentar e nutricional, né? Por que segurança alimentar e nutricional? Porque é uma comida que ela nos satisfaz para além do físico. Mas é da alma, é da nossa cultura, é da nossa infância. Então é aquilo que nos fortalece. A nossa receita é do bolinho de pão. A gente faz o pão, daí a receita é para dois pães e o restante da massa a gente faz bolinhos. Ela está com essa aparência assim, porque eu fiz com o queijo de frio integral. E farinha de aveia. E aí, como a gente está nos cuidando da saúde, o queijo de aberto também, eu vou fazendo a mesma massa, mas com farinha integral e aveia. Não mistura toda a farinha de início, a gente coloca, digamos, metade da farinha e coloca água o suficiente, média de 500 ml a 1 litro de água. Você coloca que ela fique uma massa homogênea e reserve ela um pouquinho para o fermento começar a ativar nela. Daí você vai começar a colocar o restante do trigo. Vai mais ou menos 2 kg. Às vezes vai mais, às vezes vai menos. Depende da qualidade do trigo. Daí a gente enrola até ficar desgrudada a mão. Amassa ela até desgrudar da mão. Vai colocando o trigo aos poucos até ficar uma massa firme, né? Macia e firme, né? E daí você desgrudou da mão, você deixa aquecer e daí é só abrir e ficar o pulinho. Obrigado.